Senhoras e senhores, bom dia. João de Bicharra, Vizia Diretora, Vereador de Antônio, uma frente ao chegar, nossos vereadores, o povo presente, hoje a maioria é um servidor dessa casa, assessor dos vereadores e governadores, um prazer e uma honra ter o senhor aqui nesta manhã. A sessão ordinária foi solicitada pelo Executivo Municipal, uma vez que os dois projetos de tramitação, está nessa casa já há alguns dias, dada a urgência do projeto de concessão dos quiosques para o verão de 2015 e 2016, e a Secretaria de Alves estava muito preocupada em relação a esse projeto, devido ao tempo que eles têm para tramitar os processos daqui para frente. Novamente agradecendo os vereadores que deixaram aí no Sousa Fazende que nós estamos aqui. Tentamos, fizemos contato com todos os vereadores, alguns tiveram dificuldade de chegar em tempo, mas estão chegando com o caminho. Peço, peço a Secretaria de Faça de Recurso dos Vereadores e o Presidente. Sousa Fazende Serastro da Costa Rocha 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 Serastro do Exército Serastro da Costa Rocha 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 O Executivo Municipal apresentou justificativa quanto à necessidade da regulamentação das seguintes concessões, terminal rodoviar, matadoro municipal e móveis gastronômicos. Os quiosques da rola de Itaó, que se explica, a permissão de fere da concessão é o fato de ser considerado um ato administrativo, pois trata-se de um ato unilateral do pão precedente, compartilhado aos objetivos e ideias da concessão. Por outro lado, há necessidade de se trazer a bairro somente a título de esclarecimento aos novos serviços que existem no longo da União, a Lei Federal nº 8.987, no 13 de fevereiro de 1995, que regulamenta o artigo 175 da Constituição Federal, que trata também da disposição sobre a prestação de serviços públicos sobre o regime de concessão ou permissão. E também, portanto, o caso inequívoco dos presentes autos e que se pretende nessa oportunidade quanto à mera autorização legislativa nesse sentido. O que conserta a competência da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para apreciar a matéria em comento, dispõe-se de forma insofismada. O artigo 79, parágrafo de medo do regimento interno da Tâmara Municipal do Pupimirim, que no artigo 79, diz, compete à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final manifestar-se sobre todos os assuntos no aspecto constitucional e legal, enquanto já aprovados pelo plenário, analisar-se sobre os aspectos lógicos e gramatical, de modo adequado ao bom vernáculo, ao texto da proposição. Parágrafo 1º. Salva expressa disposição ao contrário desse regimento. É obrigatório a audiência da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, em todos os projetos de lei, recrédito legislativo e resoluções que tramitarem pela Câmara. Quanto à competência da Comissão de Finanças e Orçamento, essa sim conta-se previsto no artigo 80, inciso 4, da mesma norma regimental. Veja-se, artigo 80, compere a Comissão de Finanças e Orçamento Finar, obrigatoriamente, sobre todas as matérias de caráter financeiro e especialmente quando for o caso de... 4. Proposições referentes às matérias tributárias, abertura de crédito, empréstimo público e que, direto ou indiretamente, alterem a despesa ou a receita do município, a carrega de responsabilidade do horário municipal ou interesse ao crédito e ao patrimônio público municipal. Os expostos, usados nessas considerações e dispensando por supérculas, tantas outras, emitindo parecem favorável a limitação do projeto, quanto à menor autorização legislativa, tendo como objetivo implementar o artigo 120 da Lei Urbânica Municipal, observando, todavia, a Constituição Federal e as respectivas leis intraconstitucionais quanto à matéria de fundo, aquilo termineada em respeito à simetria das normas, pelo motivo acima-linhados. As outras comissões permanentes são o parecer do CMM Jóveis, Itapemirim, terça-feira, 13 de outubro de 2015, no Arnaldo Saabes, Arno de Assis, procurador efetivo. Parecer da Comissão de Legislação e Redação Final, a colegiou. O projeto de lei de cumprimentar número 9 de 2015 trata-se de um projeto de lei de cumprimentar com o mundo do Executivo Municipal, que visa regulamentar o artigo 120 da NON, que trata da prestação de serviços públicos do município, ou sobre regime de concessão e permissão. É o breve relatório, segue o opinamento. A respeito da legalidade, constitucionalidade da presente propositura, resta, pois, incontroverso à questão, torna-se por base com o modo expresso, contido no artigo 120 da NON, que trata da prestação de serviços públicos do município, ou sobre regime de concessão ou permissão. A seguir, pela seguir, o artigo 120, a prestação de serviços públicos do município, e, sobre regime de concessão ou permissão, será regulamentado em lei e complementar, que assegurará, primeiro, a exigência de prestação em todos os casos. Segundo, definição do caráter especial dos contratos de concessão ou permissão em casos de prorrogação, condição de caducidade, votos de fiscalização e rescisão. Terceiro, os direitos dos usuários. Quarto, a política tarifária. Quinto, a obrigação de manter os serviços adequados. A concessão consertou-se de maneira que o Estado, no terceiro caso, município de Tapetirim, delega em particular a gestão e a execução do seu ponto em risco sobre o controle do Estado, com atividade definida por lei, com serviço público. Na exposição do motivo apresentado na escolha de 2023, o Executivo Municipal apresentou justificativo quanto à necessidade da regulamentação das seguintes concessões. Terminal do Goviário, Natador Municipal e Modo Gastronômico do Quiosque, da obra de Saola. Explico. A permissão de tifere da concessão pelo fato de ser considerado um ato administrativo, pois trata-se de um ato unilateral com antecedente, compartilhando os objetivos e ideias da concessão. Existe no âmbito da União Federal uma lei de 8.977, de 13.995, que regulamenta o artigo 175 da Constituição Federal, que também dispõe sobre a prestação de serviços públicos sobre o regime de concessão ou permissão. E também contando o caso e o equívoco dos presentes autos, e que se pretende, nessa oportunidade, quanto à mera autorização legislativa nesse sentido. Posto isso, opinamos favoravelmente à presente propositura legislativa. Comissão de finanças e pensamento. Projeto de lei cumprimentado no tribunal de 2015, trata-se de um projeto de lei cumprimentar o livro de 211 municipal, que visa regulamentar o artigo 120 da NON, que faz a prestação de serviços públicos do município, sobre o regime de concessão e permissão. A respeito do tema, nada acrescentado, mas somente o grande formamento da Comissão de Justiça e Redação Final. Posto isso, sem maiores delongas, nada publicado. O bisco, o bisco na prosseguimento do preço, a primeira foto em outubro de 2015, o vereador Valdemir Pereira-Gama, vice-presidente, o vereador Regina Fulmila de Souza, membro, e o Fátio Santos Pereira, presidente e relator. Obrigado. 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 Três empreendimentos, alguns já de grande desgaste da administração, que no meu ver já poderia ter se livrado desse processo de desgaste e a questão da nossa terminal rodoviária. Em relação ao matadouro, todos sabem que é também um prendimento de grande cautela, como disse o vereador de Roma, processos que devem ser analisados, mas em relação à rodoviária propriamente dita, no meu ver já poderia estar a administração atual se livrar desse processo, mas em relação ao entendimento de que deveria ter segurança, eu acompanhei o processo de análise da viabilidade da rodoviária e estive até na visita feita pelos técnicos do DR. E aconteceu o que eu já imaginava desde que vim acompanhando toda aquela área do vereador de Roma, aquela área que estava envolvida, que terminava do lugar, que seria uma área três vezes maior. Ali foi construída uma unidade de saúde e quando se foi construída, o centro de contribuência, de terceira idade, me preocupou a questão da logística para o rodoviário. E assim, depois de construir, a área que ficou reservada, construiu então um terceiro prendimento que seria, que foi a nossa rodoviária, me parece, a plena quatro plataformas, salvo engano. E na análise do DR, analisando a logística das linhas de ônibus que, na verdade, existem na nossa região, as linhas que passam aqui pela sede, percebeu-se que haveria necessidade, com a logística ideal, três plataformas de desembate e oito plataformas de embate, devido às coincidências de linhas. Então, o projeto realmente já estava comprometido, mas a necessidade do que está ali, já o investimento, o conselho do DR foi, como o município que tomou a iniciativa e construiu, que ele tivesse solução. E a única solução que ele sugeriu vai ter que fazer o quê? Para que haja um funcionamento, uma mudança no trânsito, colocando algumas vias via única, em vez de mão dupla, uma série de ordem logística, evitando estacionamentos. De certa forma, eu lamento muito, porque eu acho que a Tivirinha merecia realmente uma terminal rodoviária, uma logística melhor. A gente está hoje totalmente afogado ali dentro do bairro Jardim Paulista, mas a competência do município é da solução, e esse projeto vem para permitir ao município abrir, então, o processo de concessão. Espero que empresas tenham interesse. Porque o município, por si só, não tem como tocar ou ter mais gasto com a gestão do modo do viado. Deve ser entregue a empresas na área de transporte, para que possa gerenciar aquele empreendimento ali construído. Deixo aqui, assim, simplesmente, eu, Sr. Presidente, novos vereadores, o meu lamento, porque estive na época, inclusive, com o deputado Ferraz, comentando sobre respeito do tamanho da área que estava reservada. Temos hoje todo esse transtorno, porque é aquilo que a gente poderia fazer com a melhor qualidade. Estamos hoje tendo um empreendimento afogado dentro de um bairro, com vários prédios, hoje, uma logística um pouco limitada. Então, eu acho muito ridículo quando ia ali aquela rodoviária, terminava a rodoviária de, na verdade, Piuma, e uma não, Guarapari, e ônibus, tem que entrar a sair de, né, ter assessoria de outros servidores para estar orientando o motorista. Então, isso eu acho muito ridículo, né, ter que o motorista ter que estar se policiando com o veículo por falta de espaço e estrutura. Então, não é o ideal, mas é o que temos, e sou favorável, sim, à iniciativa que, hoje, cabe à administração municipal conceder, e que muitos ajustes se vierem, né, venham a fazer para melhor andamento deste empreendimento. O projeto continua em discussão. O projeto encontra-se em votação única. O vereador desfatorado permanece sentado. Registrando, o projeto é aprovado, registrando, dando extensão do voto do vereador João, e a audiência do vereador Wagner e do vereador Manfim. Aprovado. Projeto de lei cumprimentar nº 10, barro 2015, do executivo municipal, que autoriza a concessão, através de procedimento listatório, de 14 módulos gastronômicos situados na aula de Itaoca. Parecer jurídico. O projeto de lei cumprimentar nº 10, barro 2015, eminentes presidentes e eminentes vereadores. Trago-se-je ao caderno processual subscrito pelo executivo municipal da Itaoca, visando a autorização legislativa para concessão, com intermédio de procedimento listatório, concorrência pública, de 14 votos de gastronômicos situados na aula de Itaoca. Coesão de autofolhos de 1 a 5, visão de documentos correlacionados às folhas de 7 para 5, visão de seus autos concursos para emissão de parecer jurídico. Incinta-se, eis o breve resumo dos fatos que tomam os relatórios. Passa-se ao parecer com a respectiva motivação, fundamentação. A priori, antes de entrarmos ao ponto notal, observamos, observa-se que o projeto de lei está redigido em termos claros, objetivos e concílios, em língua nacional e ortografia oficial, devidamente subscrito pelo chefe do Poder Executivo Municipal, além de trazer assuntos sucintamente registrados na emenda. Observe-se, na ira, que a subscritora articulou justificação por escrito, atendendo ao preceito regimental. A distribuição do texto também está dentro dos padrões exigidos pela técnica legislativa, não merecendo qualquer reparo. Destaque-se que nenhuma óbice ou algo em técnica formal existe, daí porque merece a matéria consideração da idilidade do tocando aos tais aspectos. No mais, né, imputa-se salutar de ter algumas considerações preliminares a respeito da legalidade. Inicialmente, com ele salutar que o princípio da legalidade é em si da ideia de um Estado democrático de direito expressar-se assim sucintamente, que nele rege, por discutir no império, o princípio da legalidade e sua interesa, isto é, no de todos os seus fundamentos e que todas as suas implicações. Celso Bandeira de Melo. Esta assentativa decorre da própria história do Estado democrático de direito e está presente em todos os documentos científicos sobre o direito administrativo. Nesse sentido, salutar é o entendimento do ministro Luiz Roberto Chavosco do Excelso Pretório. O Estado de direito, desde suas origens históricas, devolve associado ao princípio da legalidade, ao primado da lei, idealmente conseguida como expressão da verdade a vontade geral institucionalizada. Luiz Roberto Chavosco. O princípio da legalidade está intimamente ligado à separação dos poderes proposta pelos liberais. Antes disso, já havia uma certa menção a tal separação feita por Aristóteles. Historicamente, o termo legislativo apresenta estreita relação à separação dos poderes. O antecedente mais remoto da separação dos poderes encontra também em sua obra uma ligeira referência ao problema da eficiência quanto à menção da impossibilidade prática de que um só homem previste tudo o que nem a lei pode especificar. O tal de abril da lei. Sabe-se, portanto, que a lei deriva da vontade geral e este é o princípio tanto da economia como do governo. Só por ela, o Estado há de conseguir atingir seu escopo essencial ao qual seja o bem comum. Pois bem, pretende, então, o Executivo Municipal com o presente projeto de lei cumprimentar a autorização legislativa para concessão por intermédio de procedimento de estatório de concorrência pública de 14 módulos gastronômicos situado na ordem da obra. É de sabedas acadêmicas que a concessão da conceituada a concessão se conceitua de maneira que o Estado no presente caso no município de Itapemirim delega a um particular a gestão e a execução por conta de risco por conta e risco sob o controle do Estado uma atividade definida por lei como serviço público. Explico. A permissão indiferente da concessão pelo fato de ser considerado um ato administrativo postrado-se de um ato unilateral e poder cedente compartilhando objetivos e ideias da concessão. Na interpretação do seu dono jurista L. Lopes Mereira a concessão de direito real de uso significa é o contrato pelo qual a administração transfere um uso remuneratório ou gratuito de terreno público a particular como direito real resolvido para que dele se utilize em fins específicos e de urbanização industrialização edificação do cultivo ou qualquer outra exploração de interesse social direito administrativo brasileiro. É certo também que a atribuição do prefeito enquanto chefe do poder executivo providenciar a administração dos bens do município cabendo à Câmara autorizar as concessões de direito de real de uso dos mesmos. Em outras palavras o executivo municipal poderá conceder o direito real de uso dos seus bens dependendo ou trouxer por preceito legal da autorização dessa augusta casa de leis. É também importante o caso ilícrio dos presentes altos. O que se pretende nesta oportunidade quanto a melhor autorização legislativa nesse sentido dispensando maiores delongas no que concerne a competência da comissão de legislação de justiça e da ação final para apreciar a matéria e o momento dispõe de forma insofismada o artigo 79 parado primeiro do regimento interno da Câmara Municipal da Pemilha. Quanto à competência da comissão de finanças e orçamento essa se encontra prevista no artigo 80 inciso 4 da mesma norma de metal à luz dos postos judiciados nessas considerações e dispensando por supérfluas tantas outras emitindo parecer favorável de planitação do projeto ressalvado todavia a Constituição Federal e a respectiva as leis intraconstitucionais e especial a lei de licitação e contratos a lei federal 8 666 barro número 3 quanto à matéria de fundo aqui delineada e respeito da simetria das normas pelos motivos acimas alinhados as outras comissões permanentes se parecia da SMJ da Pemilha de sábio 13 de outubro de 2015 varão salva para o de Sousa procurador efetivo comissão de legislação e orientação final colegiou projeto de lei cumprimentar número 10 barro 2015 trata-se de projeto de lei cumprimentar por iundo do executivo municipal que visa autorização legislativa para concessão por intermédio de procedimento licitatório de 14 módulos gastronômicos situados na obra de Itaó e o breve relatório segue o opinamento a respeito da legalidade e constitucionalidade da presente propositura resta pois incontroverso na questão é certo também que a atribuição do prefeito enquanto chefe do poder executivo providenciar a administração dos bens do município cabendo a Câmara Municipal autorizar as concessões de direito de real de uso dos mesmos em outras palavras o executivo municipal poderá conceder do direito real de uso de seus bens dependendo ou assim como preceito legal da autorização dessa última casa de lei é também portanto o caso dos presentes autos de que se pretende nessa oportunidade quando a mera autorização legislativa nesse sentido dispensando as delocas coisas posto isso opinamos favoravelmente presente da corretora legislativa da primeira 14 de outubro de 2015 vereador Leonardo Fraga antes presidente e relator da colejura vereador Valdeir Pereira Gama membro da colejura comissão finança e orçamento projeto de lei complementar 10 de 2015 trata-se de projeto de lei complementar o ímã do executivo municipal que visa autorização legislativa para concessão por intermédio de procedimento do estatório de 14 notos gastronômicos do Racional de Caó a respeito do tema nada acrescentar consoante brilhante opinamento da comissão de constituição de justiça e redação final posto isso sem maiores delongas nada ao procedimento do feito Itapemirim 14 de outubro de 2015 vereador Valdemir Pereira Gamba vice-presidente vereador Fábio Santos Pereira presidente relator e vereadora Regina Biona de Souza membro Projeto 10 de outubro de 2015 foi um do Instituto Municipal Projeto de documentar e autoriza concessão através do procedimento de fatura 14 notos gastronômicos Projeto foi impedido de urgência simples O companheiro honesto aprovado ao início do projeto permitará uma única discussão e uma única votação A audiência do projeto está em votação Vereador favorável permaneça sentados Aprovado O projeto está em discussão única Vereador João Richard Anel Senhor presidente vamos escolher com os vereadores em relação a esse projeto de lei específico respeitado dos fatores e pontos gastronômicos do hóspede de Itaoca eu gostaria de entender porque entender melhor porque foi marcada uma licitação duas vezes esse fatores e módulos as duas foi suspensa por erros administrativos no edital no edital é bom salientar que as citações foram marcadas e não passou por esta casa o projeto de lei pedindo autorização para que isso acontecesse então eu gostaria de entender o porquê que agora depois de duas licitações marcadas sem sucesso no processo licitatório chega a esta casa esse projeto de lei pedindo autorização de concessão também de processo de licitatório eu gostaria de entender o porquê porque o que mais a gente vê hoje é projetos de lei chegando a casa aí a câmara sempre parceira vota favorável ao projeto depois algo de errado acontece lá na frente joga a culpa toda na câmara a câmara aprovou o projeto então senhores eu particularmente por não entender essas situações obscuras que ocorrem dentro da administração pública da Pemirim que por sinal vem sendo fortemente investigada pelo tribunal de contas como órgão de compra externo do ministério público órgão de fiscalização eu abstenho que eu voto por uma ação desse projeto bom dia a todos senhor presidente secretário vice-presidente nosso alemão e o presidente funcionário dessa casa como o vereador não falou está subestindo dos votos deles das duas coisas mas a gente tem que ver o seguinte esses piostas também se arrastando pelo longo dos tempos está aí chegando mas com as portas do verão os quiosques estão prontos e tem que funcionar para dar suporte aos nossos polícias que vêm porque nós não temos como dar suporte aos nossos polícias se aqueles quiosques não estiverem abertos e o poder executivo está pedindo permissão à casa pelo seguinte eu acho que eles estão querendo justificar e também acertar o que lá praias na licitação ocorreram erros eu acho que dessa vez não vai ocorrer erros tenho certeza disso vai ser melhor para o nosso município vai trazer nosso turismo para as nossas praias porque sem aqueles que ostam em nossas praias o turismo que dentro de Itaóca ali também de Itaipau que não há praia onde está acabada está anacabada né acabada mas sem aqueles quiosques abertos o nosso turismo não vão ser bem atendidos e vão fugir para praias vizinhas como Pio como Marataís e outros lugares e ali em Itaóca não voltarão os outros anos muito obrigado e um bom dia a todos continuando a discussão obrigadora Regina concordo com o obrigador Cábio e o nosso povo o nosso turismo em Itaóca não pode estar pagando por erro desse ou daquilo ou daquilo nós queremos agora tomar providência para que esses quiosques venham funcionar esse verão porque o nosso turista vindo para cá como ele falou precisa desse espaço ali gastronômico e eu não sei porque o nosso caro diretor João tudo que está sendo para beneficiar o nosso povo ele está botando contra acho que ele poderia parar um pouquinho não podemos estar culpando o nosso povo por causa de erros de um ou de outro por entra e sai de prefeito está na hora da gente dar uma paradinha e ver que o nosso povo está precisando de apoio e nós não podemos recusar não muito obrigado o projeto continua o projeto continua a discussão o senhor presidente acho que tem que ir de resposta vereador deixa eu concluir aqui se não tiver mais um vereador a discutir a gente coloca a discussão para lá talvez o projeto continua a discussão o vereador bom dia a todos a gente é momento só de alegria igual eu passei na novidade da obra em Pava fiquei muito feliz presidente por esse trabalho lindo que está sendo acontecido no município da Bebirim eu fico feliz meu voto é favorável eu quero que desenvolva o município para a população fico feliz na região pela sua fala dos turistas que os povos tem que chegar tem que ter coisa boa no nosso município então aqui a gente só tem eu tenho que agradecer primeiro a Deus segundo esse desenvolvimento que está vindo do nosso município e para agradecer essa administração por estar trazendo coisa boa para o nosso município um bom dia a todos que Deus abençoe em todos vocês bom dia continuo a discussão diretor do nosso município bem senhores mas um projeto de grande importância e é questão da concessão através do processo estatório dos 14 módulos que eu acho que da nossa aula que está óbita há de ressaltar que isso tem sido um desafio de longas datas longos anos a expectativa da reformulação dos quiosques né existido já há muitos anos pelos órgãos ambientais adequação afastamento da daqueles imóveis do do banco de areia hoje estamos ali com esse empreendimento já construído e visa então o vereador João quando fala do senhor PC que eu até respeito mas que a Câmara autoriza que seja ou não seja já que seja ou não necessário também vislou a intenção do Executivo Municipal de participar com a Câmara desse processo se amanhã ou depois vieram culpar a Câmara não tem culpa nenhuma a forma como é feito o processo dos cidadãos autorização é uma mera autorização se os técnicos fizeram algum procedimento não tem por que culpar a Câmara é verdade que isso é histórico na raça humana desde quando Eva pegou ela botou a culpa no Adão o Adão a sua vez botou a culpa na mulher isso é a palavra mas consciência eu faço do meu voto uma participação nesse processo com muita tranquilidade de entender o interesse do Executivo não tem por que amanhã estar culpando o AOP embora sabemos que isso é uma prática e que eu não coaduno com aqueles que não covardiam tentam participar mas não temos que viver de pessimismo se temos maus exemplos não temos que pensar que sempre vai acontecer assim porque senão vamos nos abster de muitas e muitas ações e eu acredito é a nossa responsabilidade temos que assumir embora o respeito também o posicionamento do novo vereador O projeto continua em discussão não temos uma discussão o nosso regimento ele é um em relação a direito de resposta e o plenário é soberto ao regimento interno da casa o pedido do vereador João está sobre a perceção do plenário o vereador desfavorado a permissão do pedido de resposta do vereador João permaneça senão a necessidade desse processo de votação o progredimento na verdade existe sempre o consenso do progredimento mas o progredimento para que discussão é uma única essa vez o projeto está em votação única vereador esfavorado permanece sentados registrando a abstenção do voto do vereador João Bicharame e a ausência do vereador Marfim Delfino Amado e o vereador Vário Santos Negrino aprovado Realmente reforçando o vídeo de atenção aos projetos da transmitação na casa o delegador do município achado o desejo de continuar aqui para discutir os projetos de transmitação não tem mais nada se tratado nesta manhã quero agradecer a todos os presentes os vereadores em nome de Deus ser uma presente sessão bom dia a todos tchau